A CIDADE NO BRASIL 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 Onde escondi os seus medos, o abandono deu pra que eu me perdi Não sabia o que dizer pra consomrar Tive raiva dessas mágoas que fizeram em você Tive pena dos que nunca te puderam conhecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tive a standover, yeah, my life and murder, murder, yeah Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição A luta e cor da sua mão Onde esconde os seus medos Eu sinto cada dor que te marcou Onde onde virou o seu jeito de amar Os estragos inováveis De um carinho e de um lugar Os escudos invisíveis Devar o amor e de um lugar Onde esconde os seus medos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que momentos de aflição Há tudo em dor na sua mão Onde estou? Onde o seu dedo Eu sinto Cada dor Que te matou Que monte Onde o seu jeito De amar Os estragos O provar Esquerda no carinho De curar Os estudos Invisíveis Para o modo Que eles nos dão Onde o seu мама Os estudos Cosérs Seja gastada no carinho A princípio Onde o seu Obrigado.